A pior ilusão das pessoas é achar que o rico ele é rico porque tem dinheiro Que na verdade é o contrário, o rico não é rico porque ele tem dinheiro, o rico tem dinheiro porque ele é rico Primeiro a riqueza vem, depois o dinheiro Porque sem a riqueza estrutural é impossível o ser humano ter riqueza de bens materiais e ter riqueza de capital e dinheiro O rico não faz nada por dinheiro, o rico usa a sua sabedoria e a sua sabedoria, todas as ações que ele fizer através disso Ela vai lhe gerar dinheiro porque as outras pessoas irão querer pagar pela sabedoria Riqueza não tem nada a ver com dinheiro ou bem material Isso é consequência da riqueza, a riqueza não tem nada a ver com bem material, não tem nada a ver com bem capital A riqueza é outra coisa, quando você não entender isso, você vai ser pobre, pobre mental, pobre de dinheiro, pobre de tudo A riqueza não tem nada a ver com posse, isso é somente consequência da própria riqueza Isso é o produto da riqueza, riqueza não é isso, eu sou rico de saúde, eu sou rico em sei o que lá Não é isso que eu estou falando aqui, eu estou falando de riqueza estrutural A riqueza estrutural, a maioria das famílias humildes no Brasil e no mundo, elas não tem acesso a ela A riqueza estrutural é um lugar onde nós conseguimos encontrar e ficar naquele lugar É algo que está totalmente avesso ao fanatismo pelo capital, ao fanatismo pela busca incessante de dinheiro Não, não tem nada a ver com isso, tá? É lógico que todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem suas responsabilidades E responsabilidade não adianta, ninguém vai fazer por você As suas responsabilidades, quem já tem que cumprir, você tem que ser você Ninguém vai assumir as suas responsabilidades para você Você tem que assumir as suas responsabilidades Mas, o jeito que as pessoas que querem enriquecer fazem Estão totalmente ao contrário e avesso ao que é na essência a riqueza Porque a riqueza, ela é algo estrutural E é por isso que famílias ricas geram mais famílias ricas E famílias pobres geram mais famílias pobres Porque é uma riqueza estrutural e a outra parte é uma pobreza estrutural Se você tem interesse em aprender isso, se fosse você, eu segui meu canal aí agora Segue o canal do YouTube também Segue o Instagram, vai lá em cada vídeo, Melhorar de Vida Você vai achar Instagram, TikTok, YouTube Tem lá todos os meus vídeos Em breve nós iremos lançar mais uma edição do método Melhorar de Vida E aí você poderá entender por completo daquilo que eu falo aqui Sobre a síndrome do ventre A chave que muda tudo Sobre vários temas que eu tenho falado Que estão incluídos no método Melhorar de Vida Aí você vai aprender o que é riqueza estrutural E nunca mais você vai se tornar uma pessoa pobre Jamais Nem de dinheiro, nem de saúde, nem de nada Não volta Quem enriquece estruturalmente não volta Não volta pra pobreza Nem se a pessoa quiser, ela consegue voltar pra pobreza Quando você enriquece estruturalmente Quando enriquece da maneira certa Nem se a pessoa quiser, ela consegue voltar pra pobreza novamente Então se liga no canal, inscreve aí, tá? Começa a seguir, dá sua curtida Deixe nos comentários, o adulto se tiver Eu vou respondendo pra vocês, tá bom? Não se esqueça, o rico não é rico Porque tem dinheiro Ele tem dinheiro Porque é rico Tchau Tchau